E depois? Bom, depois ele escorregou, caiu do telhado e quebrou a perna. Que coisa, não. Não, mas a Glorine e o Otávio estão demorando tanto. Pois eles vão cansar de esperar, porque eu não vou. Vai. Não vou. Vai. Não vou, não vou e não vou. Você não pode fazer isso comigo agora. Você fez muito pior comigo. Deixa de fricote. Larga do meu braço, hein? Larga do meu braço, Otávio. O que foi, hein, Glorinha? Nada, Jorgito. Nada. Boa noite. Boa noite. Foi bom você ter chegado, Gustavo. Vem até aqui. Quero lhe apresentar os pais de Otávio. Muito prazer, senhor. Igualmente. Como tem passado, senhora? Bem, obrigada. Tudo bem, Betis? Tudo bem, Gustavo. Gustavo? Pois não? Faça-nos um favor. Glorinha e Otávio estão lá na cozinha. Vá chamá-los, por favor. Diga-lhes que estão demorando muito. O Jorgito já foi chamá-los, mas ficou por lá mesmo? Pois não. Com licença. Doutor. Eles devem estar preparando mil coisas para nos dizer. Dá-me licença. Pode entrar. Entre, Antônio Maria. Entre. Foi bom o senhor ter vindo. Eu quero lhe apresentar os pais de Otávio. Este é o senhor Antônio Maria, o noivo de Eloísa. Muito prazer, minha senhora. Como está? Como vai? Ele é português. Por isso que ele tem esse sotaque. Vem de Portugal. Esse bigode também já é uma tradição na família dele. Mas afinal, o que foi que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu, Gustavo? Foi que eu estava aqui na cozinha forçando a Glorinha a ir comigo até a sala para apresentar aos meus pais. Quando o Jorgito entrou, eu estava puxando a força mesmo. E então o Jorgito deve ter pensado o que não devia ter pensado. Foi isso que aconteceu. O Otávio disse a verdade, Jorgito. E por que você não quer ir para a sala? Sabe o que é, Gustavo? Eu falei com você, não falei? Falei com Dona Berenice. Falei também com o doutor Adalberto a respeito das minhas intenções com a Glorinha. Eu ainda hoje telefonei, falei com a sua mãe, dizendo que ia trazer meus pais aqui hoje à noite. E falei também com o doutor Adalberto. Mas eu queria fazer uma surpresa para a Glorinha. Vão indo lá para a sala, eu vou em seguida. E agora a Glorinha não... Você vai? Vão indo. Eu só vou mudar de roupa, botão vestido. Muito obrigado, Glorinha. E me desculpe. Meus cumprimentos, Glorinha. E todas, todas as felicidades que a menina tanto merece. Muito obrigada, Dona Manin. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Tenho absoluta certeza de que será muito feliz ao lado da minha notária. Se Deus quiser, que linda fará o seu. Obrigado, Dona Manin. Muito obrigado. Muito obrigado. Qual que você me merece? Otávio, parabéns, Otávio. Muito obrigado. Não sei como agradecer. Muito obrigada. Seja feliz. E eu me consideraria também muito feliz. Otávio. Muito obrigado. Seja feliz e faça a Glorinha. Parece muito feliz. Não, 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 não. Obrigada. 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 Clarinha, parabéns. Obrigada. Obrigada. Não, não. Não chora, irmã. Não, não, não vou chorar. Muito bom. Muito difícil, eu sei. Muito obrigada, espero ter uma boa filha. Nossos melhores agradecimentos ao Corpo de Bombeiros da Força Pública do Estado de São Paulo pela colaboração prestada na realização deste capítulo. Acesse o nosso site www.albertura.com.br Já se faz tarde e devo retirar-me. Realmente foi uma festa encantadora, como todas as festas que se realizam cá na casa da família Dias Leme. Uma festa digna, inclusive, da felicidade que todos nós desejamos de coração à menina Glorine e ao menino Otávio. E agora, se me dão licença, menino Jorgito. Boa noite, Antônia Maria. Senhora Dona Carlota. Boa noite, Antônia Maria. Volte de certo. Pois para isso. Doutora Adalberto. Boa noite, Antônia Maria. Nós nos veremos amanhã no casamento da Maria Clara. Sem dúvida alguma. Menina Marina. Até amanhã, Antônia Maria. Até amanhã. Boas noites, Heloísa. Boa noite, Antônia Maria. Prazer em vê-lo. Agradecido, o prazer é todo meu. Eu abro a porta para você. Não, não, mas não tem encontro. Não, mas não tem encontro nenhum. Agradecido. Até logo. Bom, eu estou morrendo de sono. Eu vou te ouvir. Tchau, mãe. Tchau, querido. Boa noite, pai. Boa noite. Tchau. Heloísa, francamente, o seu comportamento desta noite... Mamãe, não vamos falar em comportamento, sim? Boa noite, Martina. Durma bem. Boa noite, papai. Boa noite, filha. Boa noite, mamãe. Boa noite. Boa noite. Marina, sabe o que nós três devíamos fazer, querida? Mamãe, eu acho melhor deixar as coisas acontecerem normalmente, tá? Tchau, pai. Tchau, filha. Boa noite, mãe. Boa noite. Querido, sabe o que nós dois devemos fazer? Eu sei. Eu vou dormir que estou morrendo de sono. Não demore, Carlos. Ali, pessoal. Não, não... Me dá pra querer sementar. Ah, boa noite. Tchau, filha. Ah, boa noite. Tchau, filha. Boa noite, meu cabafolino. Boa noite, compadre. Mas como disse? Vídez-se boa noite, compadre. Já que o senhor vai ser o nosso padrinho em casamento amanhã, somos com o tal. Ah, sim, sim, é verdade. E já que estamos a falar de padrinho de casamento, estive a pensar qual o presente que devo dar-lhes. Mas nem pense nisso, Sr. António Maria. Pensa sim, pensa, deixa ele falar. O que o senhor ia dizer mesmo, Sr. António Maria? Então, o Sr. Primeiro estava a dizer, eu pretendo dar-lhes um presente de casamento e vou fazê-lo com a maior satisfação, podem crer. Mas, sinceramente, não faço a menor ideia do que seja. Mas, gostaria, pois, que me dissessem do que estão precisando ou do que gostariam de receber? Isso nós não vamos dizer, não é, Honório? Não, 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 não. Bem, mas, neste caso, as coisas tornam-se bem mais difíceis. Isto é... Pretendem, pretendem viajar. Viajar? Sim, pretendem sair de São Paulo, em lua de mel. Nós pretendíamos, Sr. António Maria, ficaram uma semana ou uns dez dias, até eu tinha pedido uma licença para a Dona Carlota e ela deu. Mas, depois... Mas, depois... Desistiram. Bom, eu tenho um sargento que é amigo meu, que tem um apartamento lá no Boquerão da Praia Grande. E ele ia emprestar para a gente para passar a lua de mel lá, né? Mas, a avó dele, que sofre de asma, resolveu ir para lá e ficar até o fim do mês. Mas, ele disse, vocês podem ir do mesmo jeito, né? Ficava eu, a Maria Clara e a avó dele. Mas, a Maria Clara não quer ir. E o senhor acha, Sr. António Maria, que eu vou passar a minha lua de mel ao lado de uma velha asmática que eu nem sei quem é? Mas, claro que não. Seria... Seria bastante desagradável. Então. Então, nós vamos ficar em São Paulo mesmo. Mas, poderiam, perfeitamente, escolher um outro lugar qualquer. Com que dinheiro? O Honório anda mais duro do que unha de tatu. Mas, não tem importância. O local para passar a lua de mel e a data não tem importância. A gente passa depois do casamento, né, Honório? O importante é a gente casar, né, Sr. António Maria? Pois, muito bem. Já sei qual o presente que vou oferecer, Luís. Sim, qual é? Honório! Mas, eu não posso saber qual é o presente? Mas, claro que pode. Ofereço-lhes a viagem de núpcias. Isso mesmo. É assim que se fala. E, para onde pretendem ir? Por que é que vocês não vão a Poços? Poços de Caldas? Sim. Já conhecem? Eu não. Eu também não. É uma cidade encantadora. É um lugar maravilhoso. Eu tenho certeza de que vocês vão adorar. Ora, foi muita gentileza do António Maria em... Pois bem, agora chegou a minha vez. O que é que vocês querem como presente de casamento? Não, Sra. Dona Carlota. Nós não vamos dizer. Como não vão dizer? O casamento é amanhã. Eu preciso saber. Acho melhor a gente falar. Honório. Fala, Cabo Honório. Fala. Sabe como é, Dona Carlota? Nós vamos casar agora, sabe? E vamos casar com um grande sacrifício. De dinheiro, é claro. Por isso nós estivermos pensando, eu e a Maria Clara... Foi você que pensou. Pois é, foi eu que pensei. Como a Maria Clara vai continuar trabalhando aqui com a senhora... Nós pensamos que... Você que pensou. É, foi eu que pensei. Está bem, Cabo Honório. Mas o que foi que você pensou? Sabe, Dona Carlota... Lá no quartel, quando um companheiro casa... Eles costumam fazer uma lista, né? A lista para o companheiro. E todo mundo assina, dá muito dinheiro... Porque eles pegam esse dinheiro e dão como presente. E no meu caso, foi meu próprio comandante que abriu a lista. Ele é muito meu amigo e gosta muito de mim. Eu já fui ordenança dele. Eu já contei isso para a senhora, não contei? Não, ainda não. Que cabeça minha, que cabeça minha. Pois é, eu já fui ordenança nele e ele gosta muito de mim. E foi ele que abriu a lista. Por sinal, muito bem abrida. Deu muito dinheiro. E com esse dinheiro, nós quase já conseguimos montar toda a nossa casa. O nosso quarto. A casa toda não deu, né? Deu para comprar um belo dormitório, roupa de cama... De mesa, de banho, uma televisão portátil... Um rádio, deu para comprar um colchão, tudo. Que ótimo! Bem, já que vocês não falam, falo eu. Vocês preferem uma importância em dinheiro, não é? Não, dona Carlota, nós não queremos dinheiro nenhum. Sabe o que é, dona Carlota? Honório! Posso falar? Posso falar? Por favor, fale, Cabonório. Bom, como eu já disse para a senhora, lá no quartel eles fizeram uma lista, sabe? Uma lista que deu muito dinheiro e o comandante assinou e ele é muito meu amigo e... A senhora sabe, eu já fui ordenança dele. Eu já falei isso para a senhora, não falei? Não, ainda não. Mas que cabeça dela, que cabeça acabei de contar para ela agora que eu fui ordenança. Eu falei para a senhora que eu fui ordenança dele, que ele abriu minha lista, não contei? Ah, sim, isso você contou. Pois é, então eu fui ordenança dele, ele gosta muito de mim, é muito meu amigo e nós abrimos a lista já, todo mundo deu dinheiro. Mas, então, como a Maria Clara vai continuar trabalhando aqui, eu queria pedir para a senhora, para o doutor Adalberto, para a gente poder morar aqui junto com a senhora. Pronto, falei. Aqui? Não temos acomodações? Ora, aqui vocês ficariam muito mal acomodados. Mas o meu quarto é tão bom, dona Carlota. Tão pequeno, Maria Clara. Mas para quem vai começar a vida, dá. Para quem vai começar... Sim! Então nós vamos fazer melhor ainda. Melhor ainda? Sim, vocês vão ficar morando aqui conosco. Mas no quartinho em cima da garagem, aquele que foi do Antônio Maria. Não é preciso tanto, dona Carlota. O meu quarto é tão bom. Não, senhora. O quarto em cima da garagem é melhor. É mais amplo, mais arejado. Entra bastante sol. Então está decidido. Vocês ficam morando aqui conosco no quartinho em cima da garagem. Muito obrigado, dona Carlota. Agradece. Obrigada, dona Carlota. Então essa parte está resolvida. Vamos à outra. Mas que outra? O presente. Vocês falaram, falaram. Não me disseram que era de presente de casamento. Mas a senhora já deu. Que presente melhor que esse? Mas se a dona Carlota quer dar... Sabe, dona Carlota, nós estamos precisando agora... Ô, Nário, cala a boca! Mas como cala a boca? Nós estamos precisando... Quer anotar? Pega um papel e lápis, por favor. Sim. Precisa anotar, porque senão ela esquece tudo. Tudo, tudo, tudo. Pode anotar aí. Precisava de uma geladeira. Querido! Você não subiu? Eu pensei que você estivesse dormindo. Mas você sabe que eu não durmo sem você, Carlota. Eu estou aqui esperando há dois anos. Querido! Olha aqui. Sabe o que é isso aqui? A lista dos presentes que Honório e a Maria Clara querem. Deixa eu ver. Não, não é bem. 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 Estão bem? Todo casal precisa, querido. Eu vou fazer uma coisa melhor, Carlota. Vou passar minha conta no banco, no nome do Cabo Honório. Minha conta. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 AMÉM A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.